It does not move me, it does not get me going at all A gente já estava na URB e nós todos tínhamos muita certeza que a gente estava no lugar certo Então, bom, eu espero que agora a gente seja Muito bom, não tem como explicar e vale a pena ter estudado Eu queria agradecer a todos os meus amigos e os meus pais por me apoiarem Eu queria agradecer aos meus pais, às minhas primas e a todo mundo que me apoiou Enquanto eu estava estudando, enquanto eu estava torcendo, enquanto eu estava sofrendo Para passar na Federal Eu quero agradecer a minha mãe e meu pai que confiaram em mim, adeus Quero agradecer a minha família, aos meus amigos que acreditaram em mim, adeus E turismo é lindo, turismo é perfeito A melhor sensação da vida é passar na UNB, cara Muito obrigada aos meus amigos, minha família É isso aí, parabéns quem passou É nóis aí, calorado Obrigado, obrigada Eu agradeço aos meus amigos que estiveram ao meu lado durante esse trajeto Aos meus pais que me apoiaram e minha família Graças a Deus por estar veterinária Estou saindo da letra Ela está muito feliz, é um momento muito importante para ela Gente, esse é um momento muito importante para a vida Eu vou mandar um beijo para toda a minha família Eu passei, eu passei Estou me sentindo muito feliz, eu queria agradecer a minha mãe, meu pai, o cursinho, os meus amigos, minha irmã Por terem me aguentado uma época muito chata e de estresse E passei em estatística e é isso aí Eu queria agradecer as pessoas que me apoiaram a mudar de com social para com org E agora eu passei, muito obrigada, estou muito feliz Fui bem recebida Jou, jou, jou Jou, jou, jou